Surpresa só da boa, é assim que é, que acontece no Arena Motors, a surpresa de você comprar o carro dos seus sonhos num preço que com certeza você só vai encontrar aqui desde 2012 no estacionamento coberto do SP Market. E lembrando que tem a nova unidade, anota aí, lá na Avenida Anhangamera número 3850, são mais de 20 lojas, mais de mil ofertas e muito conforto pra você comprar seu carro com o apoio do Santander. Vamos conferir? Olha só. Gaês Veículos, vamos lá, com a Tucson 2017 GLS 2.0, ar digital, banco em couro, por R$ 68,900, tem outras opções e chegando o Jeep Compass Limited 2019, partida com controle remoto, assentos de estacionamento, automático, tudo isso por R$ 128,900. Davante, multimarcas, chegando a HR-V 1.8 EX-L CVT 2016 com ar digital e apenas R$ 89,900. Também a Tiguan 2.0 TSI R-Line 2019, sete lugares abaixo da tabela FIP por R$ 169,900. MM 5 veículos com ator o Vulcano e esse carro é turbodiesel 2018 por R$ 119,900, que bela oportunidade. E o Compass Limited 2019, único dono por R$ 125,900, tá maravilhoso por fora e por dentro. Olha a marca multimarcas, loja de esquina, chegando com Q3 2.0, TFSI 2019, completíssima por R$ 134,900. Outras opções também, eu vou parar na Duster 1.6, dinâmica 2014, completa mais banco em couro por R$ 56,900. VTR Prime Store, duas belas opções, RAV4 da Toyota, automático, 2014 completo, banco em couro por R$ 79,900, é uma bela opção. E tem um carro menor, o FIT, automático 2019 completo por R$ 83,900 e traz o teu comparto de pagamento, hein? Ponto certo agora que é a Renegade, tá ela aí, ó, Longitude Flex 1.8 2019, único dono, baixa quilometragem por R$ 89,900, tá bonita, né? Prefere um carro sedã? É o Jetta, Comfortline, 250 TSI 2018, único dono por R$ 98,900. RHC multimarcas com dois carros top de linha, esse é o Civic EX-L 2021, top de linha por R$ 137,900. E a Tracker Premier 2023, também top de linha, mais teto solar, com apenas 2.000 quilômetros por R$ 147,900. Quatro a multimarcas, que é um Arizo, esse aí é o RX-T 2019 com teto solar, carro tá impecável por R$ 75,990. Ou se você prefere uma SUV, Renegade Sport 2016, baixa quilometragem por R$ 69,990, tá demais essa Renegade. Viu só quantas opções e oportunidades, mas tem muitas outras te aguardando aqui, então já acesse o site. www.arenamotors.com.br e procure o carro que você tanto deseja. Lembrando que são 12 anos aqui no estacionamento coberto do SP Market. Anote o endereço, a Avenida Nações Unidas, 22.540 e a nova loja na Zona Leste, na Avenida Mello, número 3850. Arena Motors, o lugar de comprar o carro é no shopping. Música Música Vamos lá.